É Baianini e Joaquim, direto do Capetice, é Capetice, Baianini e Joaquim. Foi o Campo Dito, foi o Campo Dito. Foi o Campo Dito, foi o Campo Dito. Foi o Campo Dito. Foi o Campo Dito, foi o Campo Dito. Foi o Campo Dito. Vai, não tem morrer! Isso é direito, não é força, amigo. Canal Sinuquinha do Recanto, direto do Capetice. Ó, mas ele matou bonito, hein, mãe? Chegou mais outra. Quase pegava, né? Deu like! Sinuquinha do Recanto. Obrigado, Baianini, nosso amigo Baianini. Esse é o nosso amigo Baianini. É isso, rapaz. Quatro empates, três derrotas. Fui amado com os jogos em casa também, pra fazer os outros jogos. Tanto tempo não, né? É, dois derrotas, três, né? Agora, se esses derrotas, Fui amado com os jogos em casa também, pra fazer os outros jogos, pra fazer os jogos em casa também. É, vamos... Aqui, vamos não brilhar, não, hein? Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Canal Sinuquinha do Recanto, direto do Capetice, ao vivo. Aqui, vamos lá. É isso. O Ceará derrotou o Domingos 2x0, com o Brancantil, São Paulo, se viraram no Brancantil, interno de Rio Grande. Aí, vai, um paléu pra você, com o problema do sul, e o carro tem o problema. Grande abraço, tenha uma boa noite, mas não pode ir pra fazer amigos. Com o Brancantil, sempre da rua. aqui, OK! Vai lá, hein? E agora? E agora? E agora? É boa, boa 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 Sem brincar, Dano É o final Você não tem o recanto, né? Você assiste O canal do Recanto Vai aí, Joaquim Espirrou, e você? Se deu mal, hein? Se mata, é a outra A outra é a outra É o banhinho E agora? Será? Não, não Rapaz É o banhinho, é o banhinho É o banhinho O suco tinha pra casa Canal Sinuqui do Recanto Direto do Capediz Esperado É o banhinho O banhinho É o banhinho Está embalo Tudo bem? É o banhinho É o banhinho É o banhinho Lê só, gente. Defendeu que ele é bicho, né? E agora? E agora? Agora que é difícil, hein? Dê um like e se inscreva. Esse é o baninho, esse é o nosso amigo, baninho, hein? E agora, amigo? Agora acabou de perder pra mim. Será? Vai perder pra mim. Será? Assim fica mais fácil. Assim é mais fácil.